Vamos lá, gravando, fala gente, Thiago Barbosa com vocês mais uma vez, galera, antes de começar o vídeo, aquela velha história, clica o dedo aí, escreve no canal, comenta aí, compartilha com a galera, que eu tenho certeza que, cara, vai ser muito útil, né, a galera que trabalha com música aí e quer chegar num resultado legal, beleza? Então, gente, esse vídeo, né, eu quero trazer pra vocês aqui especificamente, né, como tá aí na descrição, que é possível sim você tirar um som de qualidade, com muita qualidade, com dinâmica aí, né, de músicos e a sonoridade aí de estúdios profissionais que você acompanha, beleza? Então, vou tá mostrando pra vocês aqui, vou fazer uma base, vou gravar aqui ao vivo, galera, já vou dizer aqui que, como eu tô gravando a tela, tá, o som vai ficar um pouquinho com um delay na gravação, mas depois eu vou quantizar já na, depois que eu gravar aqui rapidão, mas vocês vão ouvir aí em tempo real, é, com um pouquinho de delay, beleza? Até porque pra mim também aqui nos monitores tá vindo com delay. Então, galera, eu já fiz uma base de bateria aqui, tá, só pra mostrar, é, lembrando que essas livrarias são as nossas livrarias aqui do estúdio, então essa bateria que eu gravei, tá aqui ela. Cara, eu não vou demonstrar tudo aqui, galera, porque tem vídeo aqui no canal, é, falando das livrarias, tem a de bateria pagode, tem a de percussão pagode, que é o que eu vou gravar aqui, vou usar, então tudo que eu tô usando aqui são livrarias nossas, então isso é pra mostrar que a gente consegue sim, que você consegue gravar um bom trabalho pros seus clientes, um excelente trabalho, é, sem precisar você ter um mega estúdio, uma mega estrutura, com sala tratada, microfones caríssimos, pagar músicos, né, que hoje, aqui pelo menos, em média, a galera tá cobrando aí 150 reais pra gravar a faixa, então pensa bem, você vai pegar, né, um percussonista pra gravar tudo, o cara tem que ser muito bom, mas se for pegar um cara pra gravar pandeiro, um cara pra gravar rebolo, um batera, um, né, já se foi teu orçamento. Então a batera já tá gravada aqui, beleza? Eu vou gravar uma base de rebolo, e vou ir montando aqui, beleza? Vamos lá. Tchau. 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 Beleza. Como eu falei, galera, provavelmente vai tá com um pouquinho de delay aí, mas eu já vou botar no grid aqui, vou botar pra vocês escutarem um pouquinho, só o rebolo pra vocês curtirem o timbre. Demais, né? Já vou transformar em áudio. Só pra não pesar a máquina aqui, como eu tô gravando o vídeo também. Vou fazer uma base agora de pandeiro, tá, galera? Normalmente, pandeiro a gente sempre faz uma dobra, um pandeiro reto, né, com a levada padrão e um pandeiro cortado ou de partida, não sei como é que vocês chamam aí, pra fazer o LR. Então, já vou jogar pro R aqui, pro lado direito, expandeiro o base, ó. Lembrando, todas essas percussões que eu tô gravando, eu tô tocando como se eu tivesse executando o instrumento, tá? Vamos lá. Tchau. 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 Beleza. Vou quantizar, beleza. Botar aqui pra vocês ouvirem um pouquinho, só o pandeiro. Já tá dando molho, né, galera? Tem muita coisa ainda, transformar em áudio aqui. Tá vendo? O paneiro reto já está lá Agora eu vou gravar um partido E jogar ele Para o L Já vai dando um molho a mais Opa, foi mal galera Deixa eu colocar de novo aqui que eu fiz Fiz errado Ao vivo é isso aí galera Vamos lá Fiz errado Isso aí galera Estou olhando a câmera aqui porque já está piscando a bateria Vou trocar a bateria aqui para poder concluir o vídeo Beleza? Só vou trocar a bateria galera Vou deixar o vídeo seguindo Deixa eu escrever aqui Aguenta aí E aí Beleza Gravando Isso aí galera Vamos seguir Só vou fazer um lance aqui Esse é o lance de panorama que a gente usa galera Tanto para percussão Quando você dobra Para voz Para violão Para dar esse lance do LR Mesmo que você grave de novo Como o tempo A mesma nota Por exemplo O polegar aqui O tapa Ele está no mesmo tempo Embora eu esteja fazendo um pandeiro reto E um pandeiro cortado Quando eu bato Quando eu bato a mesma nota O som vai ficar no centro O restante vai ficar Então a gente Ou atrasa Ou puxa um pouquinho para frente Um dos áudios Para ele dar esse lance Olha a diferença Então realmente São dois pandeiros tocando Vou gravar um recorde de madeira Agora O recorde a gente joga Vou jogar para lá 75 Que depois eu vou gravar um shake Jogo para o outro lado Vamos lá Jogo para o outro Eita Está aqui Vamos quantizar Vou botar no lugar Sua mãe áudio Então lembrando galera A percussão e a batera São livrarias nossas Aqui do estúdio Beleza? Agora eu vou gravar um Gravar um shake Para dar um brilho Vou jogar aqui para o outro lado Também Só para dar um clean Vamos lá E sabrar? Para dar umimo E aí Música Beleza, e aí galera, comenta aí o que você está achando, como é que está ficando o som Música Deixa de comentar a galera, compartilhar aí, se o vídeo está sendo intuitivo aí para você Vamos gravar uma cuica agora, vamos jogá-la para o outro lado também Já está dando molho, né? Música 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 É só para dar um tempero, né? Vamos gravar um repique de mão, o que vocês acham? O repique ele O repique, opa O repique a gente pode jogar um pouquinho para cá também Beleza, vamos gravar mais o repique Música 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 Isso aí galera Vou quantizar aqui Música 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 Galera Se você já conhecia aí a livraria Os trabalhos aqui do estúdio, comenta aí embaixo Comenta aí o que que você Qual que foi a sua experiência em adquirir as nossas livrarias O que que mudou aí nas suas produções Vamos gravar um surdo Para nós finalizar Para dar aquele molho Vamos lá Música 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 Isso aí galera Deixa eu só Deixa eu quantizar aqui Galera, olha o timbre desse surdo Música 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 Transformar ele em áudio aqui Para não pesar a máquina Música 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 Música